Música O treinamento de força é um treinamento que a gente olha com um olhar longitudinal. Então a gente conseguir encaixar na rotina delas essas sessões mais apropriadas, mais volumosas, é o nosso grande desafio, principalmente no calendário congestionado de jogos. E ela basicamente é a base do trabalho que elas vão conseguir realizar em termos do condicionamento físico em campo. Então é fundamental que a gente quebre um pouquinho a cabeça e tenta encontrar os melhores momentos para encaixar essas sessões. Música Todo atleta de alto rendimento é importante que ele tenha um bom nível de força e potência. O nosso objetivo com o treinamento de força é dar mais capacidade para que elas consigam jogar futebol de forma mais intensa e estar menos tempo no departamento médico. Então quanto menos vezes elas se machucarem e menor a severidade das lesões, elas vão estar mais disponíveis para a Jéssica ao longo do ano. Música 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 Música